Voltamos agora ao estado do Rio, atingido por uma tragédia na região serrana. A repórter Carime Leão percorreu as ruas de Nova Friburgo hoje. Ruas que estão cheias de lema e muitas pessoas não sabiam o que aconteceu com os parentes. No centro da cidade não é possível ver o chão. A lama que desceu das encostas cobriu tudo. Um dos pontos turísticos mais conhecidos da região veio abaixo. Aqui funcionava um teleférico. A praça havia sido reformada há pouco tempo. Essa aqui era uma avenida, uma rua. Olha como é que está. Os carros ali estão abandonados. Prédios foram interditados e houve desabamentos enquanto os bombeiros retiravam moradores. Aqui na rua Augusto Spinelli, também no centro de Nova Friburgo, contra a tragédia. Este barranco desabou e levou junto todas as casas que tinham na rua. No exato momento em que o corpo de bombeiros prestava uma assistência. Três homens do corpo de bombeiros foram soterrados e continuam desaparecidos. A defesa civil interditou esse prédio logo ao lado e as pessoas precisaram ser remanejadas para outro local. Os saques em Nova Friburgo já começaram. A população está sem os serviços básicos. Este dono de loja perdeu parte do que tinha para a chuva e parte para os ladrões. Ainda entraram aqui depois que a loja ficou nessa situação, ali me levaram balanças, computadores. O senhor ainda foi saqueado? Ainda fui saqueado. Dois filhos deste comerciante estão desaparecidos. Bem material, consegue outro, agora é horrível. Está sem notícias da sua filha? É, meus dois filhos, porque mora aqui. Foi horrível. Os corpos que foram encontrados estão sendo colocados na calçada. Este carro foi esmagado pela lama. O que sobrou ficou coberto de água. Moradores tentavam tirar veículos atolados do centro de Nova Friburgo. As ruas estão tomadas pelo barro. Algumas mudaram até de relevo. É difícil de imaginar, mas nós estamos aqui na porta da casa, do que era a casa do senhor Paulo Roberto, morador. A lama chegou tudo aqui, olha só. Este aqui é o fim da porta. A casa está literalmente, foi coberta, foi tomada pela lama. Perdi tudo, perdi tudo. Acabou tudo. Não tem mais nada dentro aí. Nada. Só lama, lama, lama. Documento, tudo que eu tinha. Não tem mais nada. Nada. Agora é só pedir a Deus para dar força para a gente construir tudo de novo, né? Difícil.